Piso salarial da enfermagem. Nesse vídeo eu trago atualizações de como que está esse nosso piso salarial, gente. E como sempre, as notícias não são tão boas assim, gente. Eu já tô sonhando com um dia que eu vou vir aqui nesse canal pra falar, gente, deu certo o nosso piso salarial, olha aqui minha contra-cheque, tá aqui meu piso salarial, mas por enquanto ainda tá difícil desse sonho se tornar uma realidade. Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, a gente tá esperando que uma medida provisória seja assinada para que a gente consiga receber o nosso piso salarial. As fontes de custeio já foram encontradas, já foram apresentadas também para o Ministério da Saúde, a ministra Nízia Trindade está por dentro já de tudo e a minuta da medida provisória está na Casa Civil esperando ser analisada pra enfim ser assinada. Porém, lá no Supremo Tribunal Federal, onde foi suspenso, o nosso piso continua a todo vapor. Com vários documentos sendo protocolado ao processo e uma delas, gente, é que os hospitais filantrópicos pediu a extinção do nosso piso salarial. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? Pediu a extinção do nosso piso salarial. E também as instituições privadas também protocolou um documento com parecer econômico pedindo mais debates e alternativas para o pagamento do nosso piso salarial da enfermagem. Então assim, não é brincadeira. Tudo que pode, gente, tá contra a enfermagem, principalmente esses hospitais que são privados, né? Contra aí o nosso piso salarial. Não existe um prazo pra que essa minuta seja de fato assinada. O único prazo que a gente tem foi o prazo que o Fórum da Enfermagem deu, que até o dia 10 de março, caso não tenha nenhuma evolução do nosso piso salarial, eles vão chamar a enfermagem para uma greve nacional. Teve uma paralisação no dia 14, né? Que chamou bastante atenção também, mas até o dia 10, se nada for resolvido, eles vão convocar aí realmente uma greve. E como eu já tinha falado aqui no canal, talvez seja a melhor solução mesmo. Eles só vêm postergando cada vez mais o nosso piso salarial. Bom, gente, infelizmente essas são as notícias do nosso piso. Nada muito favorável aí à enfermagem. Mas eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, continuar, né, pessoal, marcando todos os responsáveis aí nas redes sociais, fazendo essa movimentação, que isso também, essa pressão, ajuda bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. É isso aí, um beijo.